Você tinha quantos anos? 19. E era muito diferente a capital do interior? Era bem diferente. A minha cidade naquela época, ainda... O meu país estava numa guerra civil desde 1975. Então, foi no auge da minha adolescência. Eu vivi por quatro anos numa guerra civil. Eu queria saber desse momento, assim, como é que foi para um menino, né, de 14, 15 anos. Está ali já trabalhando, já fazendo uma correria junto com a família, brincando com os amigos. Como é que foi quando começou a guerra? Porque a gente tem uma noção agora, com a pandemia, que, tipo assim, estava todo mundo vivendo a vida, dali a pouco, vai, casa, fecha as portas e não sai mais, né? E a gente não tem noção, porque às vezes a gente vê nos livros de história, ah, começou a guerra. Mas como é, assim, a sua visão lá, menino, de 15 anos, começou a guerra. Como é que foi? Como é que chegou essa notícia? A gente ficou sabendo que foi dissolvido o governo libanês e o exército. E começou com a neficina civil. Entre, eles alegaram que era cristão e muçulmano. Mas não era. Era tudo, tudo política e ganância de muita gente ruim. O Líbano tem as três religiões, as três tem lá. E sempre conviveram. Eu, eu já, na minha terra lá, onde eu estudava, a gente entrava na igreja junto com meus amigos. E eles participavam até no Ramadã. Junto com a gente fazia o jejum. Aí, quando dissolveu tudo isso, aí começou a sair bomba, matança de muita gente. Muita coisa aconteceu. Muitos ônibus foram explodidos, das duas partes. E quando a gente estava estudando, para atiçar a ira e o ódio dos muçulmanos, eles jogavam um monte de gente morta no caminho da gente para ficar com raiva, com ódio para ir guerrear. Eu não participei. Eu participei muitas vezes de treino. Fiquei muito, treinando muito lá, com muitas facções. Facção. Facção. É, com muitas facções. Treinei. Você era obrigado a tomar um partido. Se não, era olhado diferentemente, até com ódio. Quando eles te conhecem, você é de qual partido? Na mesma hora, eles falavam. Qual partido que você está? Eu estou na... Aí está bom. Era aliado. Mas, foi uma guerra que atrasou e acabou com o futuro de milhares de jovens da minha idade. Que a gente... Eu queria estar lá, na minha terra. Mas, na guerra civil, veio tudo. Sumiu tudo, nada. E a gente comia o que plantava. A carne do ano todo, meu pai comprava um, dois boi por ano, e a gente amatava e fazia a carne moída com gordura, que durava o ano todo. E essa carne com gordura, colocava no feijão, no ovo, no... repolho, em tudo. Pode colocar, que é uma carne. E sempre foi assim. Aí, quando... Logo depois que a gente foi embora, foi invadido o Bolu e Israel. Foi invadido lá? Em 1982. Foi invadido e mataram muita gente. Mas você chegou na sua infância, na sua adolescência, a ver essas cenas... Não, eu estava aqui. Horrorizantes, não? Essas cenas... Já, eu já vi muita coisa horrorizante. Eu já vi muita... Muita gente no chão. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14, 15 anos, quando comecei a ver. E tinha a explicação do que estava acontecendo? Ou vocês não tinham noção? Eles falavam que era racismo entre musulmano e cristão. Eles estavam implantando esse ódio. O ódio. Mas, para vocês ali, que estavam vivendo aquela realidade, não era essa. O que eles diziam, não condizia com o que vocês estavam vivendo. Todo mundo vivia em paz. Não, não tinha. Os cristãos já ficavam afastados. Ficou todo afastado. Mas, antes, vocês eram amigos. A convivência era normal. Estudavam na mesma classe, no mesmo banco. Sempre estudamos juntos. Sempre passeamos juntos. Sempre conversamos. Bom dia, boa tarde, em árabe, tudo. E essas facções, elas entregavam armas para algumas famílias? Dava tudo. Tudo. Era de graça as armas. Era muito... Como fala? Muitos... Bala, monte de... Munição. Munição. Morteiros. Bombas. Eu já vi. E vinha muita... Todas as armas eram tudo de graça, porque eles plantavam o ódio e a guerra lá. Eles foram, toma arma. Vão guerrear. Tem que atirar. Ainda está, ainda está. Muita coisa escondida hoje. O governo, que está lá há 11 anos, roubou o Líbano e acabou com ele. Todos os políticos, não tem um que não participou. E o político que não roubou, pelo menos ele omitiu. Não pediu. E hoje estão faltando comida, está faltando remédio. Combustível. Na zona maior reservatória de petróleo do mundo. Faltou petróleo. Faltou, aumentou o remédio. 10 mil por cento. Alimentos, 10 mil por cento. Ninguém tem dinheiro para comprar. Água, não tem, porque tudo depende do óleo e o dísel. Tem cidade lá que está sem energia. Lá, o governo não dá água. Quem faz a cidade onde a gente está, que faz poços, coloca motores potentes e manda. Mas sem óleo e o dísel não tem. Sem eletricidade que não tem. Vem a força uma hora por dia. A eletricidade só funciona uma hora. Tem dia que é 24 horas sem funcionar. É muito triste. Triste? Triste de muita gente que está morrendo sem dinheiro para comprar um remédio. Muita criança morreu por falta de tratamento, por falta de remédio. Sabe? Muita gente está sem comida. Não consegue comprar, pai. Isso hoje? Hoje, já faz algum tempo. E ainda não tem governo. Está dissolvido o governo. Está abandonado. Só o presidente da república, que Deus, pelo amor de Deus, já está na hora dele aposentar. E ele participou na guerra civil. E foi um dos principais fatores de acontecer a guerra, naquela época. Ele já estava lá. Ele já estava, tanto que foi deportado para a França. Hoje, ele é o presidente. Deve ter quase 90 anos. A gente precisa de gente jovem, de gente honesta, sincera. A gente precisa de gente que ama o povo, que ama uma criança, que vai lá, está cheio de primeiros ministros, que eles vão andar, eles vão de bicicleta para trabalhar. Não, eles querem pegar avião para ir passear. Combram um carrão de 2 milhões de dólares para estacionar na frente da casa deles. E tem muita criança, precisa de 1 dólar para comprar o remédio que não tem. E comida? A comida no interior do Líbano, na minha cidade, ainda tem que o pessoal planta. Mas tem lugar, por causa dos nossos irmãos sírios, que na guerra civil deles, na guerra da Síria, eles foram para a minha cidade. Aliás, para o Líbano, foi um milhão e poucos mil sírios. Na minha cidade, tem mais de 40 mil sírios. E a minha cidade é 8 mil pessoas, 9 mil pessoas. Imagina o custo, o gasto de comer, triplicou em cinco vezes. Sim. E com o aumento do dólar, que o governo fez, aumentou 6 mil por cento do dólar. Era 1.500 lira. Hoje está 27 lira, 26 lira. Às vezes, a caibra 18 para 19. Mas mesmo assim, acabou com o povo. E o governo, o libanês, já tinha tirado todo o dinheiro que estava guardado por você, por ela, por todo mundo, tomou para si, falou que vai devolver depois. Até agora, nada. Rapou as contas? Rapou as contas. E muita gente que está precisando, está sem. Rapou as contas.